É o Preto em Sena, chama de Black Exploitation Gueto no Encena, Tristes, Beasts of No Nation My Nation em Sulu, tipo Badu ou Maju Centauco pros boy cu, tru Vai aí Yon 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 Fico pensando aqui, nonu Não sei porquê que tu botou o nome Sabendo que é dar 빨리 Porque você está na BTA O lugar que você colocar o nome Nunca vai representar É um óbindung meio louco Trava de strava que é o Johnny Vai vendo o que você tenta Aqui na frente, tô com o microfone E você não é sujeito, o homem tenta Só que tu só tenta E é que você sabe que não aguenta Aê, Manu Na moral, toma no cu Você é um chuaua Por que que tá usando goleira de pitbull? Só pra você ser um gado Você tá ligado que pesado Aqui na sua frente é o Johnny MC Eu fico pensando aqui sem caô no fuga Vem pra caralha com bigode do seu madruga 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 Aê, Manu Satisfação Tem quem Aê, Aê O Johnny falou nono Por que cê tenta? Por que cê tenta? E foi tentando com a seleção virou penta O Donny, aê Não faz o que de nada Camarada é sua rima que é desqualificada Eu te vendo os vídeos, te achando inteligente O Johnny é feio pra caralha e é pior pessoalmente O Donny, aê A cara contigo mandando aqui no R.A.B Né não, cê sabe meu mano já tá bacana Você é o Johnny, a minha levada é Indiana Johnny não tenta mando o meu papo rap É que você sempre tá tanguando Por que você é mulher que é levada é Indiana Babaca Mas hoje aqui eu não vou te tratar como uma vaca Barulho pra cima do Johnny Barulho pra cima do Nonô Barulho pra cima do Nonô Recomeça Babai Conta mais E eu mando improvisado O Tony de azul parece que vem camuflado É foda Sem ninguém Rap é caminhada Mas te bato tanto que tu volta a pé Barulho pra cima do Nonô Lata Eri 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 Aí, aí Você falou que o Johnny tá camuflado Só pra te explicar Tô camuflado, eu sou um soldado Tô prontinho pra matar Mas é tudo assim, você é atacado o Nô Mas sabe que no freestyle você arrumou o carro Aí Agora tu vai passar mais de ano na Jones e eu te mato e não sobra nem caveira de cristal Eu sei o Jones em MC, agora cê arrumou caô Tu é feio pessoalmente, na moral Vou te matar agora, seu animal Mano, no vídeo eu nem tinha visto, sou inteligente Mas porra, você é bem feio pessoalmente Não, 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 ficou assim, você repete O bigode feio, grandota, fazia fazer dread É terceiro nao da família, chega com nós Quem que é terceiro nao de louco, grito quem? Sangue! Isso é freestyle, e se é freestyle eu me solto Eu vou voltar pra casa BR da pé, mas pelo menos eu volto E não bate o restante só pra te explicar Eu vou voltando a pé, volto pra casa, tu não vai voltar Aí, sabe mano, essa é a história Sabe por que que eu não volto, eu comemoro aqui a vitória Aí, eu sou só que a caverna de cristal vacilão Sabe por que nós é caverna de platão? Que mané, caverna de platão Tu abriu a boca, tá um barro, se a caverna do dragão Aí, eu sou caverna do dragão Por isso que existe o ditado, e grito são muito esmal Ô cara, eu sou o que mano, agora na moral Porque de fato tem semelhança, não é igual Ah, para de graça, Cristo não é igual Sim, mas tá ligado que sempre tem um detalhe no fim Aí meu mano, sem caô E todos os críticos são iguais Mas mano, tu é muito pecador É, falei de Cristo na real E você falou até que a gente não é igual Cê sabe mano, deixa eu te falar, sem parte faria Se seu freestyle valesse 30 mil moedas, eu te venderia 30 mil moedas, tu venderia o freestyle Mas sabe que você perdeu seu endereço Freestyle vem do coração da alma Seu babaca pra caralho, 30 moedas Seu freestyle tem preço? Aí Mas eu falei do seu Você se contradizeu Por isso na batalha, hoje você se perdeu Sabe por que meu mano, deixa eu te falar Que na quadrilha, eu venderia o freestyle Vou pra alimentar minha família Barulho pra cima do Johnny Barulho pra cima do Nonô Johnny Nonô Johnny 2 a 1